Fala pessoal, como é que vai? Tudo bem? Se encontrar algum, mate e congele. É um alerta nos Estados Unidos pelo aparecimento de peixe cabeça de cobra, que respira fora d'água. É isso mesmo, ele respira fora d'água, gente. A espécie foi detectada em 15 estados e as autoridades são incapazes de contê-la. Com apetite voraz, ela pode viver alguns dias fora d'água, segundo autoridades lá do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Abre aspas, se você acredita que capturou um peixe cabeça de cobra, não o libere. Mate-o imediatamente e congele. As instruções são do Departamento de Recursos Naturais da Geórgia, que se somou na semana passada à lista de 15 estados americanos em alerta, por causa da existência, no meio selvagem de um predador tão voraz quanto ele, né? O peixe cabeça de cobra, que é chamado do nome científico de Xanargos, recebe esse nome por causa da sua cabeça achatada. Mas são outras características que fizeram desse peixe um animal temido. Desde o momento em que foi detectado pela primeira vez nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, o peixe é originário da China e da Rússia, da Península da Coreia, e pode chegar a medir mais de 80 centímetros. Ele tem um grande apetite e se alimenta de outros peixes, rãs e pequenos lagartos. Pô, pessoal, o pessoal está tentando uma coisa horrível aí com esse peixe. Esse peixe está acabando com o meio ambiente, comendo rãs, peixes, outros peixes, e ele anda em solo, né? Ele se locomove de um local para outro, então tem que ter muito cuidado. Os Estados Unidos já estão em alerta e, obviamente, ele pode aparecer aqui pelo Brasil, né? Então, se vê nesse peixe, como está na imagem aí na foto que está reproduzida aqui no nosso vídeo, mate-o e congele-o e os pesquisadores estão recolhendo para que ele não se fertilize mais e não se multi-clique. Bom, pessoal, foi uma notícia aí bem inusitada, uma coisa bem incomum, né? Um peixe que anda, que respira fora da água, que respira o nosso oxigênio também. Não deixe de dar aquele like, se inscreva e até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri